Bem, nós chegamos na madrugada aqui em frente ao Cais de Campinas. Não é a primeira vez que a gente vem aqui, até porque da última vez nós falamos sobre a falta de segurança na madrugada. E a unidade que estava aberta era uma outra unidade que fica do lado de lá, que agora está fechada. Ali é onde atendem as crianças, onde ficam os pediatras e aqui o clínico geral. Hoje está tudo diferente, mas ainda não tem segurança, viu? Nós não encontramos nenhum segurança aqui. Mas a história foi outra. A pediatria está fechada, aqui onde atende o clínico geral está aberto, com as luzes ligadas. E eu encontrei um casal com um filho de um ano e seis meses, uma criança que vomitava o tempo todo, passando mal. A mãe veio aqui e ela me disse o seguinte, que não tinha pediatra. Eu mesma entrei e conversei com os funcionários. E eles me dizem que sim, tem um pediatra, mas que o caso dessa criança não é emergência. Por isso, ela não será atendida. Falou que não tem, que tem emergência, mas não é pediatra. O senhor voltou lá agora preocupado. Porque ele estava vomitando, falei, moça, o cara, a menina falou que, vocês falaram que tem aqui. Olha, ele está vomitando aqui, saindo, vamos pelo nariz e tudo, e não é emergência uma coisa dessa? Eles falaram que não tem pediatra, só tem só durante o dia. Como não é de emergência, se o menino está vomitando e está passando mal, né? Bem, a família está indo embora com a criança, a criança que tem um ano e seis meses. Realmente, a criança não foi atendida e eles vão procurar um outro lugar. Lembrando que este posto aqui, este local, esse cais que fica em Campinas, é o único em Goiânia que tem pediatra na madrugada. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.